Boa tarde, meus queridos e queridas. Estamos aqui fazendo uma cutilagem de uma cutícula fina, muito fina. E aí a gente volta com a finalização. Já tiramos a cutícula, né? Agora a gente vai pra esmaltação. Aí nós volta pra mostrar a esmaltação. Gente, aqui é a minha mão finalizada. Agora a gente vai pro pé. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer a cutilagem do pé. É a cutilagem fácil. Não é encravada. Não é encravada. Não é encravada. Agora a gente vai pro pé. Pé e mão. Pé e mão.